E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Civilization 6, Civilization 6 da Depressão, nossa Guerra da Depressão na verdade. Porque tá meio complicadinho aqui da gente atacar o Kongo de maneira eficiente. Você não pode fazer nada, talvez você faça, não, vamos pegar você. Só que pra pilhar você tem que ter acho que 3 pontos de movimento, não, tem que ter todo, tem que ter 5 pontos de movimento pra pilhar. Uau, tá, eu provavelmente vou morrer se eu deixar esse cara aqui, ah, você pode pilhar esse cara aqui, ou melhor ainda esse. Só que aí você não tem ponto de movimento agora, pra cá, pra cá, tá, você vai dormir, passar o turno, tem promoção pra alguém? Ah, ah, unidade quando defendendo. Você, eu poderia voltar aqui e curar, né? Você consegue curar fora da, não, é, não é possível curar fora do território amistoso. Então vem pra cá. Cara, eu tava perdendo muito ouro, velho. Muito ouro. E agora deu uma consertada. Sanga, por exemplo, vai ser uma cidade difícil de tomar. Um, dois, não, né? Só posso atacar com um submarino. É, dois submarinos se eu colocar o submarino naquela baía ali, mas... Mibuila, pelo menos vai ser mais fácil, eu posso destruir ela instantaneamente. Acabar com o Kongo, né? Ha, 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 ha! Eis a Guerra da Espanha! Declara uma guerra de expansão territorial. Bom. Hashtag, adeus Campinas. Apesar de que, né, os caras têm umas unidades que, vou te falar... Olha aí, um ataque já era Se bem que eu também Temos unidade que eu vou te falar Você pode Matar esse cavaleiro A gente pode formar um exército Vamos formar um exército Vai ficar mais forte Pegar a grande cientista Carl Sagan Qual que é o próximo? 100 de produção para projetos de corrida espacial Mas 100 de produção? Será que eu posso pegar esse cara também? Acho que não, hein? 16.18 Não, não estou com o dobro da Índia Bom, vamos tentar fazer Vamos pegar a universidade em todo lugar Você vai Vir para cá Na verdade É, deve estar Não decidir coisa Tá bom Você repara E vai ser capturado Certo? Sem dois usos ainda Pode voltar Melhor Tá, vamos lá Mibuila, mibuila, mibuila Ué, por que eu não tenho visão lá? Se eu pilhar Se eu pilhar Ah, curei Beleza Ah Ok Você dá um passo Cá Opa Você ainda pode atacar? Você ainda pode atacar Eventualmente Mibuila vai ser destruída Você volta para cá Você vai estacionar dentro de Campinas Para poder atacar E aqui Campinas O que a gente pode fazer além do que a gente já está fazendo? Posso atualizar minha bombarda à partidaria Ou posso bombardear Mano, eu estou indignado agora Tipo, os naviozinhos não são mais Papel Chateado Vamos bater em você Outra coisa Quando eu tenho um distrito de acampamento Só o distrito de acampamento Que ataca De ser os dois, né? Não faz sentido Eita Podia ter atacado daqui, ó Um monte de unidade aqui também que eu trouxe Justamente para isso Vamos ver o ataque que eles vão conseguir fazer em Campinas Vamos declarar uma amizade com o Congo Mano, nenhum ataque Isso é aí mesmo Ah, porque eu não posso atacar ainda Ah, eu posso sim Quase duas Porque no começo do jogo não dá para atacar com as duas Cavalo bate nesse cara Apesar de que ficou do lado de um piqueiro Vem o pássaro no passeio Uau, olha o tanto de espaço que a gente tem Legal Tá, eu quero continuar meu espaçoporto? Com certeza 15 turnos Você pode dormir Você ainda está dando o bônus, certo? Eras modernas e atômicas Ah não Não é possível, velho O submarino está contando Aff, velho Submarino não Minas Gerais está contando como uma unidade do renascimento Porque no Brasil eu ganho ela no renascimento Quer dizer, na era industrial Hashtag chateado Uou Ah tá Que susto É corpo a corpo, né? Achei que ele ia É corpo a corpo, mas ele não sofre dano Índia acabou de declarar guerra contra a Espanha Congo acabou de declarar guerra contra a Espanha Ah, então agora você quer meu urânio, né? Tá Vou recusar Mas eu quero vender para você sim Eu só preciso de ter um pouco mais de dinheiro Então os caras estão declarando guerra contra a Espanha Para tomar a Espanha Então aqui, vamos entender Eu não sofro dano, certo? Ou não? Minhas tropas estão só de passagem Vem para cá Para curar Sem perigo Ahn Engraçado que Quem está com as tropas Perto de mim É ele, né? Bom, pelo menos está tendo umas tretinhas aqui, né? Umas tretas saudáveis Curitiba Acho que a gente pode começar a fazer o Nossa, ainda é Minas Gerais Onde eu atualizo Minas Gerais? Cruzador de mísseis Aqui Só que ele precisa De nada, né? Tá Ahn Bam, 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 bam Seis turnos para o projeto De Manhattan Carnaval Mais um serviço Grandes Personalidades Para todo mundo Mas enquanto estiver tendo carnaval A gente pode ter vários Pontos e mais um serviço, né? Mas menos um de serviço Não é lá essas coisas, não Vamos fazer a Arena Você pode bombardear? Então Bombardei Quer dizer Não o Coraçado Mas bem Coraçado A gente pode subir de nível Por conta do Torpedeiro Melhor ainda É Tá Mata aquele cara ali Você vai fortificar Deve ocupar um Distrito Maravilha Com Espaço Livre do Tip 7 Grande Orba Aonde tem Amfiteatro no Rio de Janeiro E Amfiteatro no Salvador Mas Ah, é aqui Beleza Só uma vez? Ou ele cria duas? Ah, não Ele criou um em Fortaleza E um Saquei Saquei Tá Aí, finalmente promoção Promoção para os três Você Pode Desviar fundos 84% já é uma Porcentagem bem alta Vou manter do jeito que tá Filharia de foguete Uau Eu só tenho um espaço de grande obra Meu amigo Vou pegar a Ilíada Agora Esse aqui tudo bem Abraão e Isaac Isso aqui tudo bem E mais ouro Nossa Só tem 120 ouro Será que eu quero? Ele vai ficar muito Prejudicado, né? Tipo, bastante Porque ele não vai ter nenhum recurso de luxo Nenhum serviço Ah Ah, eu quero petróleo também Ele já tá me dando petróleo Alumínio? Aí fica caro Ah Isso aqui é um pouco de ouro Vamos tornar esse acordo mais equilibrado Tá, vamos remover Isso aqui Beleza Ok Não estamos mais em guerra com o Congo Estamos em guerra agora só com a Espanha Mas eu gostei Essa guerra serviu pra gente aprender algumas coisas Que cidades não são mais papel pra unidades navais Que O que? A Arábia denunciou os atos malignos do Congo Bora dar uma olhada nos nossos relatórios aqui de cidade Ó Tá todo mundo contente Menos Fortaleza que tá infeliz Mas isso vai diminuir Por causa que agora a gente tá em paz Tava menos nova em Fortaleza, né? Esse final desse turno Bora ver no próximo Menos nove ainda Menos cinco no Rio de Janeiro Acho que a maior parte por É Vamos fazer aqui Brasília Usina nuclear Tá, então aqui a gente ainda pode brincar, né? Com a Espanha É... Só uma coisa Isso aqui eu não morro, certo? Beleza Ainda ganhei uma promoção Vocês também tem promoção Vai pegar Defesa de Cidade Ah, eu juro que esse aqui tava escrito Defesa de Cidade Né, talvez eu tenha Talvez eu tenha visto errado Aí tem alumínio aqui Que já tem uma mina Ah, ótimo A gente agora tem dois alumínios Gostante de ver É... Só dorme Você, vamos Será que eu tomo e deleto lacrunha? Eu posso tomar lacrunha pra mim Não é lacrunha tão fraca Acho que eu vou invadir Saragossa e pegar Ou eu posso pegar a Madri, na real, né? Já que eu tenho uns naviozinhos aqui do nada É... Vamos mudar o foco da guerra Ah... Fortifica Tá Fortifica não Vem... Eu não posso mais mover depois Posso? Mas é o seguinte Você... Ah, não dá pra mover Você vem pra cá Ué, a artilharia pode mover e atacar no mesmo turno Interessante Passa Passa Essa cavalaria aqui em Salvador Fortifica Lembrando que talvez Né, esse pessoal declara guerra contra mim Talvez Depois do... Projeto Manhattan Eu pretendo fazer alguns... Coisas... Qual que é a penalidade por ter mais rotas comerciais ativas do que... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Nenhuma, né? Quando ela acabar A gente encerra ela Provavelmente Eita Zanzibar É minha inimiga? Ô, louco Ah... Detalhe Eu posso... Não posso mandar ninguém pra lá Ah, quando eu tô em guerra Eu não posso mandar... Ah, não É porque eu não tenho Hehehe Já ia achar estranho Vem pra cá Depois ataca Doze turnos pro meu porto espacial Olha que lindo É... Preciso de dezesseis Tá quase Tá quase Até lá a gente vai fazer Mais zoológico Faz zoológico Ah... Faz laboratório de pesquisa Laboratório de pesquisa E aqui a gente vai ter Deletar Você Na verdade Você podia ter uma promoção, né? Cruza pra lá Quem tem promoção? Você? Só? Tá Você vai passar pro próximo turno Triposto comercial Vamos ver essas unidades aqui Nós temos uma Um colonizador árabe Um colono árabe Mano, eu vou pilhar muita coisa da Espanha Talvez, igual eu falei Tomar madri Mas... Não sei se seria Coisa boa pra mim Cadê o de ser o espaçoporto deles? Não está pilhado até agora Acho que depois daquele Do que o meu Carinha tá fazendo A gente pode pilhar o espaçoporto deles Parabéns Espanha pilhou uma casa de reunião inimiga Comunidade Lanceiro Parabéns Espanha Desplansos Ult 왔ou Do que Really? has nicht ... ... ... Bom, que essas unidadesinhas deles aqui, tipo, com só meus distritos eu consigo frear eles. São Paulo faz fábrica. Você pode vir aqui, bombardear. Não pode, porque você não pode mover e atacar o mesmo turno. Passo aqui. Bom, eu tô farmando experiência, né? Não passo, passo. Beleza? Tá. Então, eu vou tomar Madrid. Vou ficar com Madrid. Ah, eu ainda tô em guerra, né? Por isso que minhas cidades ainda estão infelizes aqui. Chateado. Rio de Janeiro, você podia... Não, já tem tudo que pode ter. Para todas as tecnologias da Era da Informação. Muito bom esse cara. Pena que a Arábia vai pegar ele. Eu tô com o dobro, né? Mas é 300 até lá. Não. A Arábia vai pegar ele. Grande Mercador e dois perfumes. Recurso de luxo exclusivo com 7.6. De serviços. Isso aqui eu acho que eu vou... Nossa, a Índia é 21 de Grande Mercador. Mais um de serviço. Isso aqui é bom. Eu acho que esse aqui eu tô focado. E o Grande Almirante... Tá. Velho, as defesas já eram. Tem um outro cavalo? Tem, né? Supostamente você deveria estar em... Zona de controle. Desculpa, galera. E aí, eu tomo... Fica um lacruim ou não? Vamos ficar. Na verdade eu posso devolver a cidade para ele depois, mas... Campos. Fortifica. Aquela infantariazinha ali tá... Tomamos nos pau, né? Algum de vocês tá danificado? Não. Então... Pra cá. Já posso começar a bombardear a Madri, né? Uau! Menos 55 de defesa. Mas também, olha a diferença. Madri tem 68 de força. O Congo tinha... Então, eu só preciso de uma unidade para conquistar eles, né? Era pra eu ter um coraçado, não é? Não, eu tenho... O coraçado que eu tinha tá lá em cima. Uau! Ah, você bombardei aqui. Ah, peraí. Meu grande... Você faz o quê? Tenho que descobrir. Porque se você criar uma unidade... Vou ficar feliz. Decidiram me atacar. Parabéns. Tá. Número de dispensos reduzidos. Dois níveis de dispensos aumentados em 1 para operações ofensivas. Isso aqui é uma boa. Isso aqui é um... Das navais. Acumula 25 menos fadiga de guerra do que o usual. Tá. Quem precisa de promoção? Alô, jogo? Não trave. Você? Ótimo. É... Uma C.O. Dá pra gente fazer biblioteca. Aqui dá pra gente bombardear. Tá. 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 Tá, você fortifica, você pode arrancar essa floresta para acelerar o Distrito Industrial. Ah é, né, eu ia pilhar saque costeiro, 50 de ouro. Ah, você pode ir de promoção. Primeiro vai pilhar, vai ganhar um pouco de ouro e fé também. Você vem pra cá, você vai tomar a cidade de Madri, eventualmente. E a gente tem que ficar de olho também no Congo, se ele... Eu queria muito saber... Livro de acesso aberto. Eu queria muito saber o que ele tá construindo aqui, sabe? Igual a gente tinha no Civilization V. Eita! Tá. Ah, só uma coisa. Eu preciso parar minha guerra logo. O que eu acabei de fazer aqui? Ah, o Projeto Manhattan! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Adição de dispositivo nuclear para o inventário da sua nação Requer um dano A manutenção é 14 de ouro 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 Era da informação Beleza, temos lasers Temos inspiração para mídias sociais Construir um espaço suporte Não vou tentar nenhuma dessas Está disponível É, eu podia ter feito o saque Depois a vitória Dei rápido Aqui eu preciso de pessoas Faz o teatro Minha ciência está 280 agora 174 68, 57 Está alta a minha ciência Bem alta, por que está bem alta assim? Não sei Mas a do cara diminuiu bastante Então assim Se eu não estivesse tão à frente Em outras tecnologias Já não estivesse com todas Eu teria uma boa chance agora Mas ele já está com 10 tecnologias na minha frente Eu acho que na verdade Ele já pesquisou todas as tecnologias Você vai ser... Uai Por que você não pode criar rota comercial? Porque eu já tenho 6 Ok Bora vender você também Bombardei aqui Uai, Natal já atacou? Estranho Eu vou pegar um Settler De graça Tá, vamos Bom pessoal Eu vou encerrar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Nós estamos no meio da guerra Mas a nossa guerra está acabando Depois disso Com o dano que a gente fez lá no Congo Eles têm a possibilidade De eu ganhar esse jogo por vitória espacial Vamos ver Se vai ter mesmo Eu vou focar lá nos meus passoportos Talvez eu precise de uma guerra com o Gandhi também Que acho que agora ele é a próxima Ameaça Mas é isso aí galera Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Falou!